E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx e no vídeo de hoje, jogos que valem a pena a Tape 55. Espero que você curta, bora começar. Baldo é um game que tem um gameplay que lembra muito os de The Legend of Zelda Clássicos e tem um visual que lembra as animações do estúdio Ghibli. E por conta disso, com o game Ni no Kuni. Assista a um trailer exclusivo de Baldo que mostra um pouco do que poderemos jogar no futuro, já que o game vai ter as versões para Xbox One, PC, PS4 e Nintendo Switch. O game ainda não tem uma data de lançamento. E aí E aí E aí E aí E aí Chris Thales está sendo desenvolvido pela Dreams Incorporation. O jogo tem previsão de lançamento para 2020 para PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Os jogadores assumirão o papel de Chris Bell, uma maga do tempo que sairá em uma jornada com seus companheiros para impedir a Time Impress de reescrever o futuro do mundo. Estipula-se que tenha mais de 20 horas de jogatina. Se você aprende do passado e acto no presente, você pode reescrever o futuro. Se você for reescrever o futuro, você pode reescrever o futuro. Estão passando por volta para o tempo que você entendia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com Kojima inspirando-se em um conto do escritor Kobo Abi Para o desenvolvimento dos temas e jogabilidade do título Cercado pela morte, Sam Bridges deverá enfrentar um mundo completamente transformado pelo Death Stranding Evento que transformou o mundo Carregando as últimas esperanças de um futuro Sam embarca em uma jornada para reconstruir o mundo aniquilado um passo de cada vez Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de avaliar deixando seu like e a sua inscrição E a gente se vê! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau.